1, 2, 3, 1 Olá, Moranes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Um oi da mais nova noivinha do Brasil Ai, Moranes, só vocês mesmo, viu? Fiquei tão feliz com todas as mensagens que vocês me mandaram Todas as mensagens de carinho, positivas Falando que choraram, caiu aquele cisco assim no olho Com o pedido de casamento que o Lucas fez pra mim Eu agradeço imensamente todo o carinho, todo o amor que vocês passaram pra mim Óbvio que a gente consegue sentir toda a sintonia de vocês Toda a energia boa de vocês Então muito obrigada por todo esse carinho Tanto eu quanto o Lucas, a gente agradece demais ao carinho de vocês Bom, Moranes, agora que eu já agradeci Agora que já está aqui meu coração aberto pra vocês Nós hoje iremos falar sobre o meu cabelinho novo Que tá tudo acontecendo, né, gente? Eu corto o cabelo, pego de casamento, tá tudo acontecendo junto Então vamos lá Hoje, Moranes, eu vou finalizar o meu cabelo pela primeira vez junto com vocês Esse final de semana a gente foi pra praia Então meu cabelo deu aquela, né, detonadinha Mas a gente usou aqui uns produtinhos e conseguiu recuperar aqui o brilho do cabelo Como vocês puderam ver, eu nunca tive o cabelo tanto, né, nesse comprimento Eu nunca tive o cabelo nesse comprimento Nunca cortei, nem nada parecido Então, Moranes, vamos lá Primeiramente eu lavei o meu cabelo champuzinha Fiz uma reconstrução nele com uma máscara de shiitake da Bio Estratos Que eu acho ela incrível Eu usei bastante dessa máscara E ele é aquele tipo de máscara que você passa no cabelo Vai passando no cabelo e você não sente que tá com máscara, sabe? Parece que o cabelo absorve e suga toda a máscara Então ele meio que vai sumindo Moranes que já usaram, pode deixar aqui o comentário, tá bom? Se foi bom pro seu cabelo ou não E claro que não pode faltar o living ou o seu protetor térmico O que eu estou usando é da Braé Ou Brai, não sei exatamente como fala Esse aqui veio na minha box Scarlet do mês de novembro Ele é um living com 10 poderes de reparação Ele chama Divine e ele é incrível, gente Ele é 10 em 1 E eu não estou puxando o saco aqui pra marca não, tá, gente? É porque realmente quando eu gosto do produto eu venho aqui Eu falo pra vocês se eu gosto ou não gosto Vocês sabem que eu sou bem sincera, né? E esse produtinho veio na minha box de novembro da Scarlet Então se você quer assinar essa box Que veio pra mim Vem entre 5 a 6 produtinhos de alta performance De alto custo Então todo mês chega na sua casa Uma box recheada de produtos caríssimos É importante lembrar, gente E também gosto muito Vocês sabem que eu amo me paparicar, né, gente? Eu acho que isso é assim, é regra Toda mulher devia se paparicar porque a gente gosta Porque é bom pra autoestima Passei também aqui o perfuminho da The Body Shop É um perfuminho de limão que ele é incrível, gente Tem um cheiro super gostoso e ele dura no cabelo Vamos lá secar o cabelo, né, morenis? Eu separei aqui pra vocês Já tirei a parte da nuca, que não importa, né? E já tô aqui na metade da cabeça Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o ar bem quente E secar bem aqui a raiz Bem perto da raiz mesmo E não se preocupem, eu faço sempre assim A minha cabeleireira me ensinou assim também, tá bom? Que tem sempre gente que fala que é errado Mas eu acho que cada um faz o cabelo do jeito que gosta, né? Então como o meu cabelo é quimicamente tratado Eu gosto de secar ele bem pertinho aqui da raiz Pra abaixar bem mesmo o volume do cabelo Então primeiro eu coloco aqui a escova bem perto da raiz Passo um pouquinho do ar quente E logo depois já vou jogando a escova mais pra baixo E concentrando o vento mais um pouquinho aqui pra baixo Nas pontas do cabelo Eu não tenho o costume de modelar a escova no cabelo Porque o meu cabelo não fica, né? Então eu tenho que passar a chapinha Mas eu vou mostrar pra vocês como que fica o meu cabelo Só com a escova Ele seco só com a escova E depois ele com a chapinha Pra vocês verem a diferença Gosto muito de dar esses jatos quentes assim no cabelo E ir passando a escova Porque isso vai tirando, né? O frizz do cabelo E vai deixando ele todo retinho Todo lisão Como a gente gosta Aí na parte da franja Eu gosto de juntar Puxar aqui o cabelo pra baixo E colocando bem pertinho o vento Concentro mais aqui na parte da raiz E depois, quando tá bem sequinho Eu já vou descendo o secador Então primeiro seco toda a raiz Pra depois ir secando o resto do cabelo Como vocês podem ver Uma dica que deixa o seu cabelo muito mais bonito E muito mais maleável também É você ir secando ele por várias direções Eu tô mostrando aí pra vocês Que eu vou secando pra frente Pra trás, pro lado Então é importante a gente manter Essas várias direções Pro cabelo não marcar, né? Então por mais que eu goste de secar Meu cabelo assim Dividido no meio Eu não gosto que ele fique tão marcado Então eu vou secando aí Várias partes Pra não deixar ele marcado E esse é o resultado só com a escova Tá vendo? Não fica com frizz Ele fica aquele cabelo bem chapadinho Bem lisão mesmo E só agora com a chapinha Eu vou dar aquela reparadinha Aqui nas pontas Porque ele fica bem desse jeito Ó, bem retão assim E eu não gosto muito desse aspecto Que fica da escova, sabe? Meu cabelo aguentaria sim Com certeza Porém eu não gosto muito desse aspecto É liso, lisão Vocês vão ver a diferença A chapinha, gente Eu gosto de dar uma tensão Um pouquinho melhor nos fios Então eu pego uma mecha Firinha Passo umas duas, três vezes E só na raiz E concentro ali Na metade do cabelo Para as pontas E mesmo assim Eu passo com a maior delicadeza possível Pra que não quebre nenhum fio Pra que não queime o cabelo, né? Lembrando que a chapinha Ela tira muita água do cabelo Ela deixa o cabelo ressecado Então é importante A gente não abusar na chapinha Eu faço a chapinha uma vez só Que é na hora que eu lavo o cabelo E depois eu nem passo mais Ao longo da semana Então é isso que eu vou fazendo Ao longo do cabelo Vou virando aqui Um pouquinho as pontinhas Mas um pouquinho mesmo Só pra deixar o cabelo Mais redondinho Mais movimentado Que fica a coisa mais linda E agora eu quero mostrar pra vocês A comparação do cabelo Com a chapinha Que coisa mais linda Olha só Aqui do lado direito Eu fiz com a chapinha E do lado esquerdo Só com o secador Só a escova normal Qual que vocês preferem? O cabelo mais arredondadinho Aqui no final Com mais movimento Mais cheio, né? Dessa impressão De que o cabelo fica mais cheio Ou então ele todo lisão Todo reto Com esse aspecto da escova Eu gosto muito de cabelo assim Porém eu acho que em mim Não fica tão legal assim Olhem só Que coisa mais linda que fica Fica um cabelo sem frizz Com a raiz bem baixinha E as pontas ali Do cabelo mais viradinha A franja também Mais viradinha O que dá um movimento Muito melhor no cabelo Deixa o cabelo mais cheio E fica visualmente Mais bonito E mais saudável Quero fazer aqui pra vocês Também uma comparação Com o antes e o depois Pra vocês verem Bom, morenis, foi isso Então o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam Quem não é inscrita Aproveita e se inscreve Aqui no canal E pra quem não me acompanha No Insta Acompanha lá Eu sempre mostro Várias diquinhas incríveis Pra vocês É isso, morenis Um beijo Até o próximo vídeo Fuiê Fuiê Fuiê